É o GM, no beat, implacando mais um, implacando DJ Aladdin, o gênio dos beat Tempos difíceis passou, Beto forte levou, pra bem distante tô Da negatividade, foquei na beta, disse a calma na visera E os que goronem fim do retrovisor, quis rapar mas nem saiu na foto E eu tô só mirando no pódio, e as do job nós já virou sócio Não tô mais na garoa, tamo com a vida pampa, na internet busco as folhas, tô só subindo a banca É que os fica de toque, enquanto outros trampa, e vi que tu no jogo segue a liderança Morena sorriu, se abriu, quando viu o GM de T-Cross, a bim, mexeu no cabelo e ainda fez Pesciu, passada tá cara, tá valendo os mil Morena sorriu, se abriu, quando viu o GM de Davi, a bim, mexeu no cabelo e ainda fez Pesciu, passada tá cara, tá valendo os mil Gira a capital, ela se envolve sabendo, quando o menor foi pequeno, nem olhou pra nós A prazer, que a terra em carro de boizão, ecoa a nossa voz, não era o que vários pensavam Com a Mercedes, pode abrir a persiana, dia tá lindo, deixa ela sentir o vento Se nós desfruta, foi mais que merecimento, sempre com foco e muita fé no meu talento E hoje a vista é bela, sobradão de três anda lá na favela, não é só desfila de navizera E hoje a vista é bela, sobradão de três anda lá na favela, não é só desfila de navizera Dó de quem desacreditava, pior que nunca me deram nada E eu fui, linda e singela caminhada, calculista na jogada, busquei sem teto e sem placa As do job não deixa forte, só que é da parte, tem bigode Então já, pum, pum, pra quem tá no corre, sempre queimo mais um, vai esfriar o pote E quem tava da torcida pra me ver parar, seu desprazer Vê o nóis de frente pro mar, tirando onda, sai da escassez, hoje é só balançar A pele queimada, hoje vem cheia de mar Mas quando eu saco o pacote, tudo já se resolve Deita e me espera na cama Pois a sua lanje aí, só pra me seduzir A verdadeira artimã Mas quando eu saco o pacote, tudo já se resolve Deita e me espera na cama Pra quem andava a pé agora, aperta o start No tempo da ralé, neguina, já passou vontade Da carena, da troca, machista No giro louco, nas quebra paulista Vou levar ela no baile do morro Vai roubar cena com seu corpo tozo Mas com o ditado da quebrada, elas quer graça E abre esse mod de ciúme, fecha a cara Não vem pensando que é minha namorada Não vem mandada que eu não falo nada Tacando macha no quieto, fiz meu império Bolçando na prática, como faz virar Tô com vida, moça na gelia E sem se preocupar, hoje nós pode gastar Tacando macha no quieto, fiz meu império Bolçando na prática, como faz virar Tô com vida, moça na gelia E sem se preocupar, hoje nós pode gastar Diretamente é... Restante Love Facts